Ae, esse é o DJ Nulo 011, o terror de Mauá Ae, caralho, já tira as crianças da sala e o DJ Cirilo 011 vai tocar Quer, 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 caralho, toma, 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 toma Vai vai então, vai 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 então, vou botando na novinha Vou, vou empurrando na novinha, socando até o chão Vai, 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 pau Vai, 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 pau Vou morrar no novinha, suca a bola Com o chão Vai, 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 pau Vai, 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 pau Vou morrar no novinha, suca a bola Com o chão Esse é o DJ Nulo 011 O terror de Mauá Aí, caralho Já tira as crianças da sala O DJ Cirilo 011 vai tocar Quer, 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 caralho Toma, 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 toma Quer, caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa e de vacanha Quer, caralho, toma, 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 toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa e de vacanha Quer, caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa e de vacanha Vai, 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 então Vai, 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 então Vou botando na novinha Foi, foi, burrando na novinha Socando até o chão Vai, 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 então Vai, 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 então Tô morrado na novinha, sou cadela até o chão Vai, 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 não, vai, 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 não Tô morrado na novinha, sou cadela até o chão